Música Nós estamos comemorando este ano 35 anos do lançamento da campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e aproveitamos essas comemorações para realizar o primeiro encontro de formação de multiplicadores da área de estudo do Espiritismo em âmbito nacional. Estão reunidos aqui representantes das Federações Espíritas dos Estados que vêm se preparar para poder depois, então nos seus respectos estados e regiões, preparar facilitadores dos estudos da área de estudo que envolve ESDE, envolve EAD, envolve Introdução ao Estudo do Espiritismo, Estudo da Obra Básica e a gente tem também um curso que é pela internet que se chama EAD Espiritismo. Nós observamos no ESDE a plataforma de toda a área de estudo, então ESDE e área do estudo, eles se fundem, não é uma complementação, é uma fusão, então só existe a área de estudo do Espiritismo porque um dia houve a implementação do ESDE. porque ele trazia uma metodologia diferente naquela época de como estudar, dentro da sua filosofia de compartilhamento, onde todos participavam e chegando-se a uma conclusão do grupo que estava ali naquele momento estudando. Então, a importância de estarmos hoje aqui, principalmente lembrando da grande missionária, que foi a nossa querida Cecília Rocha, que teve todo esse trabalho de elaboração junto com a sua equipe para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. No meu entendimento, essa união vai fazer com que tanto Bezerra de Menezes fala para nós da unificação. Todos nós reunidos, o Brasil todo, representantes dos estados, com o mesmo objetivo de levar a área de estudo do Espiritismo para os demais estados aqui representados, com pureza doutrinária, com metodologias, com técnicas voltadas para a propagação da doutrina espírita. E o compartilhamento de experiências, conhecimento, a capacitação, que é fundamental para a qualidade dos ensinos dos grupos de estudo nas instituições espíritas, para a gente é de símbolo a importância. É importante preparar trabalhador. A área, desde que surgiu o DIGI, preparando o trabalhador para a infância e juventude, a gente vê a importância de preparar o trabalhador. E essa área é muito delicada, porque a gente está lidando com o estudo do Espiritismo, a troca de experiências em cima desse conteúdo que a espiritualidade nos trouxe. Então é importante que as pessoas que fazem a mediação, que são os intermediários que a gente chama de facilitadores, que eles estejam preparados, que eles saibam o que eles estão fazendo. Então nós nos reunimos para isso, para nos preparar e falar uma linguagem única no país todo, que é a linguagem da caridade, do bem, do amor ao próximo, mas no dia a dia, na nossa convivência, principalmente destacando a importância do estudo para a vivência. A gente pergunta, para que te vale um conteúdo que ele não te serve para usar no dia a dia? Então o conteúdo espírita é para ser usado no dia a dia.